Oi gente, eu estou aqui com o nosso governador Rui Costa e hoje é o aniversário de Cardeal da Silva, 56 anos governador. Hoje dia 30 de julho e a gente está comemorando 56 anos e eu quero dar um abraço a todo o meu povo de Cardeal da Silva e dizer que o nosso governador correria, que acabou de terminar essa BA, a BA 400, que foi o sonho do nosso povo e ele está aqui para mandar um beijo para o nosso povo de Cardeal. Um beijo, um abraço a toda a população do Cardeal, que Deus abençoe a cada um de vocês desejando dias melhores para o nosso Brasil e nossa Cardeal da Silva. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Tamo junto gente.